Os trabalhos das equipes de força tática se intensificam aqui em Guarantã do Norte. As viaturas estavam fazendo patrulhamento, quando em dado momento a equipe de força tática visualiza um indivíduo que estaria em uma moto pop com placa de outro estado. De pronto, a polícia faz o acompanhamento. O indivíduo chega em frente a uma casa, abre o portão e entra desesperado gritando é a polícia, a polícia. As equipes descem do veículo e fazem então abordagem. Na casa foi encontrado três indivíduos, sendo dois de 15 e um de 21 anos. De acordo com informações, o garoto acabou dispersando algum objeto no quintal da casa. Foi feita então a busca. Logo de pronto, quando as equipes chegam, em cima de uma cama, havia vários entorpecentes e também balança de precisão, que é essa que você vê agora nas imagens. Diante disso, os procedimentos acabaram sendo feitos. Dois menores de 15 anos acabaram sendo apreendidos e encaminhados para a delegacia e o maior de 21 anos acabou sendo preso e também foi encaminhado para a delegacia. E agora está à disposição da justiça. Os materiais apreendidos ao todo foram 12 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 4 porções médias de substâncias análogas à maconha, um chip de cocaína, R$ 1.101,50, uma balança de precisão, uma moto Honda Pop e três aparelhos celulares.